Ele é quem entende e me faz entender Sobre a vida e o que é viver Sobre a morte e a sorte de ter Alguém com quem contar Quando o céu tudo é cinza E sorrir é difícil demais Só você pra trazer minha paz Deixa eu te contar Das fraquezas e medos que eu tenho Pra você me curar no seu tempo Me dizer tudo tem seu momento De acontecer em mim Sei que a vida não tem fim E o que eu preciso encontro em ti Tudo no controle daquele Que é muito maior que eu Ele é Ele é quem entende e me faz entender Sobre a vida e o que é viver Sobre a morte e a sorte de ter Alguém com quem contar Quando o céu tudo é cinza E sorrir é difícil demais Só você pra trazer minha paz Deixa eu te contar Deixa eu te contar Das fraquezas e medos que eu tenho Pra você me curar no seu tempo Me dizer tudo tem seu momento Um dia acontecer em mim Sei que a vida não tem fim O que eu preciso encontro em ti Tudo no controle daquele Que é muito maior que eu Ele é O que eu preciso encontro em mim Mais que eu sei A morte e a morte Mais que eu consigo lembrar Um dia E eu preciso encontro em mim Quando eu posso encontrar Legenda Adriana Zanotto